O que não sai na porta nem sequer pra ver Se o dia é de chuva ou de sol E se alguém ali mandou flores E se elas estão como nós Deixando a beleza se entregar A um facho de dor Deixando o vão da tristeza consumir a flor Fechando a represa Que aguava tudo que vingou Ficando uma mata seca Sem sol, sem vigor Deixando o rumor do silêncio Mandar no amor No amor Na guitarra Gleidson Frota Que aguava tudo que vingou A represa que aguava tudo que vingou Ficando uma mata seca Sem sol, sem vigor Deixando o rumor do silêncio Mandar no amor No amor No amor Pois quem sabe amanhã Eu me encontre sozinho No par da ilusão No par da ilusão Das falsas poesias Das falsas poesias Que sempre surgiam Quando a noite caía E quando era dia Tudo aquilo se renovaria Tudo aquilo se renovaria Mas eu não sabia Que amor de boêmio É a fantasia De plumas e cores Compondo uma alegoria No coração De um boêmio Bate no compasso Da desilusão Constrói o amor No inverno E destrói no verão